E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar um pouco sobre essa possibilidade que o Itair Machado levantou mais uma vez, que é do Cruzeiro administrar o Estádio Mineirão nos próximos anos. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões sobre o tema. Lembrando que esse vídeo é feito com o patrocínio do Ano Futebol, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta, com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Pois bem, não foi a primeira vez que o Itair Machado falou em entrevistas que o Cruzeiro tem interesse em assumir a administração do Estádio Mineirão. É importante ressaltar que o atual convênio que existe entre o governo do Estado de Minas Gerais, que é efetivamente o dono do estádio, e a Minas Arena, que é a concessionária que o administra desde 2010, é um contrato válido até o ano de 2037, tá? E esse contrato pode ser prorrogado até 2045. Por sinal, o contrato que o Cruzeiro tem com a Minas Arena é pelo mesmo período. E o Itair Machado vem reiteradamente falando que o Cruzeiro quer administrar o estádio, que o Cruzeiro está tentando fazer esse acordo diretamente com o governo, mas essa questão contratual me parece inviabilizar qualquer coisa agora. E o nosso vice-presidente de futebol fala muito dessa possibilidade de cancelamento do contrato, que a Minas Arena não estaria cumprindo todas as normas e tudo mais, tá? Mas isso está expresso no contrato? Será que realmente existe essa possibilidade? Porque nós somos leigos, nenhum de nós aqui, pelo menos eu acredito que a maioria não seja, especialista para analisar esse contrato para ver se tem viabilidade ou não. Fato é, eu acredito até que o governo do estado tenha interesse em rever essa questão, porque o Mineirão, ele é deficitário para o governo. Já foi falado algumas vezes que a Minas Arena tem que receber um certo valor em dinheiro todo mês. E essa questão é muito simples. Se não tiver evento no estádio, se a Minas Arena não receber aquele valor, que é uma forma de pagamento, na verdade, né, pela obra que foi feita, pela reconstrução do estádio para a Copa do Mundo, se a Minas Arena não recebe esse valor naquele mês, é o governo do estado que tem que pagar para eles até interar aquele certo montante. Então esse atual contrato para o governo de Minas, ele parece não ser muito vantajoso. Para o Cruzeiro, ele também não é, né? Já foi falado também inúmeras vezes que quando o Cruzeiro joga para públicos inferiores a 30 mil pessoas no estádio, ele costumeiramente acaba tendo custo, né? Ele não lucra nada com a operação do estádio. Então por isso a situação, ela não é confortável para o Cruzeiro, até porque a gente sabe que pelo menos nos primeiros meses do ano, que são campeonatos estaduais apenas, a procura por ingresso é baixa, né? O público nos jogos, especialmente no campeonato estadual, é um público menor e com isso o clube tem prejuízo por vários jogos seguidos e que é uma coisa que a gente precisa tentar mudar. O Itair também citou questões do gramado, né? Que não está sendo entregue nas melhores condições. Isso é óbvio, a gente sabe muito bem que toda vez que tem show lá dentro do estádio, o gramado fica aquela coisa horrorosa, cheia de marca. Enfim, são coisas que eu entendo que é bom o Cruzeiro ter esse interesse. É positivo. Só que o Itair mostrar isso publicamente acaba servindo um pouco para acirrar ainda mais os ânimos entre Cruzeiro e Minas Arena, que tem uma relação muito conturbada nos últimos anos e que inclusive tem até uma discussão da justiça com relação a verbas pagas, a questão que um pagava e o outro não pagava, a Minas Arena cobrava mais barato do Atlético, o Cruzeiro achou injusto isso e parou de pagar. Teve até aquela questão recente lá do jogo, né? Do Pro Evolution Soccer, que tinha lá o nome Toca da Raposa 3. Então, assim, é uma relação já muito conturbada e eu não acho muito inteligente ficar botando mais lenha nessa fogueira. Mas fato é, se o Cruzeiro consegue, de fato, fechar um contrato com o governo para administrar o Mineirão, a gente tem uma possibilidade de renda muito maior e também acaba resolvendo muito o problema do Cruzeiro com relação a essa questão de estádio. Eu realmente não vejo nenhuma possibilidade do Cruzeiro construir um novo estádio nos próximos anos, até porque a gente vive uma crise financeira, o clube tem muitas dívidas e não tem condição de investir dessa forma. Mas, enfim, para concluir essa questão, eu acho que hoje é meio impensável falar nesse tipo de acordo, porque já existe um acordo vigente e a gente ficar insistindo nessa pauta constantemente me parece um pouquinho aquela estratégia do Perrella, que ele usava tanto que a cada derrota do Cruzeiro ele falava em construir estádio. No caso do Itair, não é em construir, mas é em administrar o Mineirão. Não gosto desse tipo de postura, especialmente quando ele vem aquecer um assunto desse tipo após uma derrota horrorosa, como a gente sofreu para o Atlético Paranaense. Mas torço demais para essa questão sair apenas das intenções, né? E de fato que a Minas Arena saia fora dessa relação, porque é uma empresa que inúmeras vezes já mostrou o quanto, digamos assim, está propenso ao outro clube de Minas, o quanto facilita as coisas para o outro lado da Lagoa e o quanto preza por ter uma relação ruim com o Cruzeiro. A Minas Arena nunca teve nenhum interesse em ter uma boa relação com o Cruzeiro, mesmo sendo o seu principal parceiro. Convenhamos que ter que ver o nosso time jogando naquele espaço que fica lá o jogo depois de show é zoado, né? Isso aí, independente de quem administra o estádio, deveria ser cuidado com mais critério, com mais carinho. O campo é uma parte muito importante do jogo que as pessoas acabam negligenciando muito por aqui. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e, claro, né? Use os comentários para deixar as suas opiniões, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho